Olá pessoas, aqui é o Arquiteto Euron Costini. Nesse tutorial nós vamos trabalhar com a criação de tabelas de esquadria. Então, antes até de trabalhar com a tabela de esquadrias, nós vamos ver como que a gente consegue trocar as indicações das esquadrias. Para isso, então, vamos abrir a planta ali, Fire Plans nível 1 executivo, lembra que a gente fez o layout? Então, vou na executiva que eu vou indicar esses elementos. Então, uma ferramenta bem interessante para você colocar as indicações nas portas. Não sei se vocês lembram que quando a gente colocava portas, indo lá no menu Home, Door, e você colocava uma porta na sua parede ali, por exemplo, ela já vinha com uma indicação. Mas a gente deletou elas porque durante o processo de criação do desenho fica atrapalhando nessa indicação. A gente foi lá e deletou de todas as portas do nosso projeto. Bom, deletei ali. O que eu vou querer fazer agora é adicionar os tags de novo nas portas. Essas indicações ali em inglês, eles chamam aqui no Reft de tags. Então, eu vou lá até o menu Annotate, lá em cima. Annotate. E tem uma opçãozinha aqui, Tag All, que os estagiários odeiam, porque normalmente você passa para os estagiários fazer essas coisas de colocar as indicações. Então, Tag All. Aqui te dá a categoria para a qual você quer colocar todas as indicações que não estão presentes na cena. Door Tags vai colocar todas as indicações das portas. Então, Door Tags, dou um OK. Olha lá, todas as portas nessa vista receberão suas indicações. Inclusive a porta ali do plano de vidro. Se você quiser fazer para as janelas também, vai lá em Tag All e coloca Window Tags. Dou um OK. E todas as janelas do seu projeto recebem as indicações ali. O problema é que aqui no Brasil, a gente não costuma mostrar as indicações desse modo aqui, em que cada porta, essas duas mesmas, elas sendo iguais, estão com números diferentes. A gente costuma colocar referências, por exemplo, P1, P2 e começar... Embaixo dessa informação, do P1 e P2, você coloca o número. Então, como é que a gente faz, aliás, as dimensões da porta, né? Como é que a gente faz para transformar esses Tags para que eles fiquem funcionais do modo como a gente projeta aqui no Brasil? Então, seleciona-se um deles, né? Todos pertencem ao mesmo tipo. Você seleciona e vê aqui que o nome dele é MDoor Tags. Se eu pegar o outro ali, também é MDoor Tags. Então, se eu trocar um, vai trocar de todos, das portas. Depois, eu vou ter que fazer isso para as janelas também. Mas, enfim, eu pego uma indicação de porta. Edit Family ali em cima. Então, ele abre uma janela à parte, esse Tag, né? Vou deletar essas linhas ao redor aqui, né? Não quero que fique com esse símbolo. E vou editar esse Label. Ainda não falei sobre Labels no Revit, mas os Labels são textos especiais que colhem informação do elemento ao qual eles estão referenciados, né? Por exemplo, esse Label aqui vai colher informações da porta e vai mostrar graficamente para a gente ali em plantas. sem eu precisar ficar digitando depois. Então, é esse Labelzinho aqui que eu preciso trabalhar, esse texto, para que ele fique automatizado e cumpra a função de indicação na porta. Seleciono ele. Edit Label ali em cima. Como é que funciona? Elementos da esquerda são as informações disponíveis e na direita são os que ele vai mostrar. Então, o Mark é essa opção lá, que a cada nova porta ele vai fazendo uma contagem a mais. A gente não usa isso. Então, vou na flechinha vermelha e sumo com ele daqui. O que eu vou querer trabalhar? Olha, o nome que eu vou trabalhar, da referência, vai ser o Model. Então, pego o Model ou duplo clique ou vai no verdinho aqui, você que escolhe. Depois eu quero ver a base da porta, o Widget. Depois eu quero ver a altura na opção Height. Coloca ali. Então, tem as três opções. Para você formatar isso, para eles não ficarem na mesma linha, você precisa dar um Enter. O Enter, você vem aqui no Break, da primeira linha, do Model, dá o Enter. Então, você vai ter o Model, que vai ser, por exemplo, P1, depois vem o Enter, daí vem as dimensões, Base e Altura. Só que depois do Base, normalmente você coloca Espaço, X, aí você coloca Altura. Então, você coloca um sufixo aqui, Espaço, X na segunda linha, para que você tenha a base, X, Altura. Então, com isso aqui, nós temos a formatação que a gente precisa de um OK. Só vou precisar puxar um pouquinho mais aqui. Então, isso aqui é um texto de amostra, que vai ter o modelo, Dimensão vezes Dimensão. Então, basta carregar isso aqui no projeto, Load into Project, Devolve lá. Ele vai dizer que já existe, que é sobrepor sim, Override. E aí, nós temos as portas já com as dimensões. E o modelo? O modelo eu vou precisar colocar manualmente para cada porta. Se eu fosse com um Tab aqui, eu pegasse essa porta, eu veria, entrando em Edit Type, que aqui embaixo, o Heft conta com essas Identify Data, que são coisas que você pode descrever a respeito da porta. Por exemplo, o modelo. Eu escolhi essa linha aqui para ficar representada o modelo. Aqui que eu vou colocar o P1. P1. Dou um OK. E olha, todas as portas que foram desse mesmo modelo receberam o P1. Tem que fazer isso para as outras portas também. Existe um outro modo. Ao invés de pegar a porta e entrar no Edit Type, você pode dar um duplo clique direto no Tag. Ele abre essa janelinha aqui, que você pode colocar no model o valor dele. P2, por exemplo, a porta do banheiro. Ele vai reclamar um pouquinho ali, mas faz. Você pode puxar o Tag mais para baixo. Isso aqui, dar o duplo clique, é a mesma coisa que eu pegar, ir com o Tab e pegar a porta. Por que eu estou precisando ir com o Tag para pegar a porta? Sempre é bom lembrar que nós criamos em um tutorial passado o nosso pavimento tipo. Então, se eu simplesmente clicasse na porta, eu ia estar selecionando o pavimento todo e não só a porta. Então, com o Tab eu pego só a porta, só para ver as propriedades dela aqui. Edit Type. E ali para baixo, Model P2. Foi isso que eu adicionei. Troquei características. Identify Data são informações. Você poderia dizer o site do fabricante ou quem é mesmo o fabricante no Manufacturer aqui. Então, esse tipo de coisa que você poderia colher através de informações de tabela depois. Mas a gente vai focar mais no model. E a base e a altura dessa porta, ele já pega automaticamente da geometria. Vale lembrar que essas dimensões aqui são o que a gente chama no osso. O vão na alvenaria. Então, se eu pegar, é o vão na alvenaria. Essa porta não tem esquadrilha mesmo, mas está um pouco ruim de precisão aqui. Até porque o nosso modelo não está com vírgulas nos centímetros. Por isso que você vê aqui, 91,5, mas ele representa 92. Aqui também, se eu pegar a fita métrica, ele vem da alvenaria até a alvenaria. 91. Opa, deve estar algo tortinho ali. Deixa eu pegar de novo. Nesse final, até aquele final. 91. 91. Então, o vão que ele mostra é o vão na alvenaria. Você precisa especificar isso na tabela de esquadrilhas depois, porque você não vai conseguir fazer o vão da folha. Então, você vai representar lá na tabela de esquadrilhas que o vão é relativo ao vão na alvenaria. Então, eu vou seguir detalhando aqui. Pega o tag, duplo clique, SQP3. Posso tirar ali. Não vou também trabalhar muito nessa questão de refinamento do desenho aqui. Só vou rapidamente aqui. Essa aqui é a P4. Só para mostrar que fica indicado. Isso aqui se faz uma vez só. A próxima vez que você criar um modelo dessa porta aqui, posso ir lá no Home Door, atalho DR. Pegar a porta. Essa aqui. A próxima das vezes que você colocar o mesmo modelo de porta, ele já vem com indicação. Você pode deletar a indicação mesmo e colocando ela sem as indicações, mas legal que ela já fica indicada lá. Então, faz-se uma vez só esse tipo de troca. E nesse arquivo aqui, você já tem isso salvo. Vou salvar lá o projeto. Então, para as portas, está feito. Só lembrar que para essa vista, está feito. Se você quiser para as outras vistas, tem que abrir o nível 2. e entrar lá em... Vamos mudar aqui para 50, por exemplo. Nível de detalhe, fine. E vou lá no Annotate, Tag All, Door Tags, ok. E todas as portas já recebem suas indicações. Então, muito prático para fazer as indicações dos elementos. Vamos trabalhar agora com as janelas. Então, vou lá no nível 1 executivo, aqui do lado. As indicações das janelas, vou fazer muito parecido. Então, selecionar. Ir lá em Edit Family para abrir para uma nova edição. Vou deletar o simbolozinho ao redor de novo. Você poderia desenhar alguma outra coisa, mas no nosso caso, que vai ser um texto bem cru. Isso aqui também é um label, então vou precisar editar um label. E o label, eu seleciono e venho aqui em cima para editá-lo. Edit Label. Deleto esse Type Mark. Vou colocar o Model. Vou colocar a base. Vou colocar a altura no Height. Então, para as janelas, a gente coloca também o valor do peitorio. Isso é a opção Seal Height. Coloco ali. Antes do peitorio, normalmente, a gente pode colocar uma indicação, por exemplo, P igual. E aí vem a opção do peitorio ali automaticamente, na mesma linha. Dou um OK. Então, acho que ele estaria assim quando você dá um OK pela primeira vez. Então, você tem que puxar aqui também para que ele fique na mesma linha. Então, modelo, dimensão vezes dimensão, peitorio da janela, igual ao Seal Height, que é a sua opção, que ele vai pegar automaticamente. Devolvo lá para o projeto através do Loading to Project. Vou ali no projeto e dou OK. Vou sobrepor a versão existente. E aí, todas as janelas já ganham suas indicações. Basta a gente trabalhar com o modelo. Dá um duplo clique aqui e vou trabalhar como eu fiz com a porta. J1. Todas as janelas que forem iguais no seu projeto já vão receber essa indicação. J1. Se quiser colocar na vertical, basta selecionar aqui. E aqui em cima tem uma opção de colocar na vertical. Não vou ficar também trabalhando com ajustes, mas você poderia pegar todas e colocar na vertical ali para que eles fiquem alinhados certinho. Janela do banheiro poderia ser J2. E assim por diante você poderia fazer as indicações. Na nossa janela fita, como eu peguei um painel que o Height interpreta como janela, cada um dos painéis aqui foi interpretado como uma janela. Ele só não mostra o peitorio. Ele não tem a capacidade de mostrar na janela fita o peitorio. Então talvez isso aqui você precisasse editar manualmente depois e nem o modelo. Mas o modelo eu consigo dar um duplo clique aqui e dizer essa aqui é a JF, janela fita, alguma coisa assim, o máximo ar. Mas enfim, daí você representa do modo como você costuma fazer isso. Então vou ter várias janelas, só tem que trabalhar um pouco mais com a indicação. Também não vou perder muito tempo com isso. Então essas foram as indicações em planta dos elementos. O legal é que se for no nível 2 e aqui ligar também lá no menu Annotate, Tag All, Window Tags, dá um OK. Todas as janelas já ganham as mesmas nomenclaturas e siglas. Então fica bem automatizado essa criação. Ah, aqui faltou aquela opção do, poderia né, vir aqui no executivo, pegar essa aqui, dar um CTRL C, vou lá no paste, na flechinha para baixo, Align Selected Views e vou colar no nível 2. Então ele cola lá, alinhado no nível 2, daí já vem para cá aquele elemento que a gente fez lá no tutorial passado que é um plan region para subir a linha de corte e você passar a enxergar a janela do banheiro. Aliás, opa, desculpe, abri, ó, nível 2, então já está colado lá. Então só para demonstrar algumas outras questões, né. Então agora feitas as indicações, vamos ver como é que a gente trabalha com a tabela, né, propriamente digitar a tabela de esquadrias que você vai poder jogar isso aí depois nas pranchas. Então para criar a tabela de esquadria, lá no menu View, aqui na opção Schedules, com a flechinha para baixo, vamos pegar a primeira opção Square, Schedule barra Quantities, vamos fazer primeiro uma tabela de portas e depois uma porta, uma tabela de janelas, né. O Revit é legal que a gente trabalha em separado, isso poderia até ser colocado numa mesma tabela, mas dá muito trabalho para fazer a tabela, então o melhor é você fazer a separada. Qual é a categoria que você quer fazer a tabela? Por enquanto a gente vai fazer a primeira das portas, né, Doors, dou um OK. Quais são as informações que eu normalmente preciso dar para uma tabela de esquadria de portas? Então nós normalmente trabalhamos com a referência, que a gente chamou de Model, então Model, Add. Depois a gente vai trabalhar como é que funciona aqui, né. Tem campos disponíveis e os que vão aparecer na tabela é que você coloca o Add e aqui nessa coluna da direita são os que vão aparecer efetivamente na tabela. Quantidade, né, dessa determinada, desse determinado modelo, então vou no Count, adicionar. Normalmente você coloca uma descrição, né, descrevendo se é uma porta de abrir, de madeira, etc. Então isso aqui eu vou colocar no Description, Add, a base, né, Width, pode ser um duplo clique que ele já abre lá, e o Hide que é a altura. Então eu coloquei todas as informações ali, as que vão aparecer na tabela, dou um OK, ó, e ele já abre essa tabelinha. Em que eu posso começar a fazer os detalhamentos, né, a fazer as... a organizar a tabela aqui. Veja que não está organizada por ordem alfabética, está contando várias vezes o mesmo elemento, eu só quero um somatório, né. Então para organizar essa tabela aqui, eu preciso aqui no Sorting Bar Grouping, ó, entro no Edit aqui do lado, isso aqui é feito para editar, né, as tabelas. Na verdade eu tenho campos, filtros, né, que são para filtrar as tabelas de coisas, informações ou linhas que você não quer enxergar na sua tabela. O Sorting Bar Grouping é para você organizar, né, e agrupar a partir de um nome ou a partir de um valor. O Formating, você tem formatações de campos, né, isso aqui a gente vai trabalhar um pouco mais nas outras tabelas que a gente vai trabalhar mais para frente. E o Appearance, você tem a aparência com que ele vai aparecer, né, quando você joga essa tabela lá numa prancha, ele vai ter aspectos aqui de espessura de linhas, quais as fontes e os tamanhos do texto que vão aparecer lá na tabela. Mas eu vou trabalhar com Sorting Bar Grouping, por exemplo. O que eu vou precisar fazer aqui, Sorting Bar Grouping, para organizar por model, né, ordem alfabética, então ascending, model. Ele vai pegar P1 na primeira linha, P2 na segunda linha, né, ordem crescente dos números, alfabética também. Vou tirar o itemize every instance, porque o itemize every instance é o que faz com que cada port que você coloque no seu projeto, ele vai ser uma nova linha. E eu não quero isso, eu quero que agrupe, né, as que tenham os mesmos modelos em uma linha só. Então, eu tiro o itemize every instance, dá um OK e a gente tem já essa tabela mais organizada. Aí, basta a gente começar a traduzir para o português, ó. Tabela de portas. Eu costumo colocar de parênteses aqui. Dimensões relativas ao vão na alvenaria. Para que, né, fique bem claro que as dimensões que você tem aqui é o vão na alvenaria, e não a folha da porta. Porque o Reft, ele só te dá a dimensão da folha da... Ele daria também a dimensão da folha da porta, mas como autores diferentes podem variar nessa folha da porta, o melhor que você tem a fazer é trabalhar com a indicação de que é relativa ao vão na alvenaria mesmo. Então, né, o model, você pode colocar ref, referência, count QTDR, descrição terceira, base da porta e altura no height. Descrições, aqui você vai precisar fazer manualmente mesmo, de abrir madeira, duas folhas. Não, aliás, uma folha só, né? Uma folha. Preciso aumentar aqui para ficar mais visível. O legal que você fez uma vez para a primeira, as outras que tem a mesma descrição, basta ir na flechinha ali e achar. A P3 é de abrir, mas é de duas folhas, né? É de madeira. Se não me engano, a porta é de entrada, mas enfim, depois eu confiro lá. A P4 é de alumínio, né? Então, de abrir... Uma folha. Seria a porta do pano de vidro, né? Enfim, você tem as quantidades, os quantitativos. O legal, né, vou salvar aqui, é que isso aqui vai ficar já armazenado nesse teu template. Se você começar um projeto do zero, né? O que que normalmente faz com o heft? Apaga-se todo o projeto, né? Deleta-se e começa a desenhar em cima desse modelo. Porque a tabela já vai estar feita, os modelos de parede já vão estar criados, né? O telhado já vai estar aqui. Então, uma boa prática é apagar todo esse projeto e começar em cima desse mesmo arquivo. Porque ele já guarda todas as informações, todas essas configurações que a gente foi trabalhando ao longo dos tutoriais já estão salvos nesse arquivo aqui. Mais algumas coisas interessantes sobre a tabela. Aliás, né, onde que ficam essas tabelas? Ficam aqui do lado, no Project Browser, né? Na opção Schedules, barra quantis, tabela de portas, que é o que eu acabei de criar. Uma coisa bem legal é que se eu abrir o 3D aqui e colocar em wireframe. Às vezes você quer saber qual é a porta que ela está indicando no 3D, né? Abre-se em paralelo às tabelas. Volto para o 3D e vou colocar em modo de janelas lado a lado. Que é lá no View, né? Tile. Preciso fechar os outros tags que estão abertos. Não precisa salvar, né, os tags. Porque eles já estão carregados aqui dentro do nosso projeto. Volto a colocar o Tile para ele organizar lado a lado. Então, olha que interessante, ó. Se eu quiser saber qual é a porta P1, eu clico aqui na tabela e ele deixa azul ali selecionado. Inclusive, eu posso mudar valores aqui através da tabela, né? Quer mudar a altura da porta? Poderia vir aqui na altura e colocar 100, por exemplo. Aí encolheu. Opa. Demora um pouquinho, ó. Mas vejam, as portas encolheram no projeto. Só que tem que tomar cuidado, né? Que para fazer as alterações, o ideal não é fazer a partilha aqui da tabela de esquadrias, né? O ideal é duplicar a porta, criar uma porta cujo nome tenha as dimensões, né? Porque as dimensões sempre ficam no nome ali. E não foi o nome que a gente usou para referência, nem a base e a altura não pegam a partir do nome. Mas, enfim, né? Só para dar uma ideia que é possível através da tabela alterar as coisas no projeto também, né? E, então, essa foi a tabela de portas, né? Depois é só lançar isso tudo aqui na nossa prancha que vai sempre atualizar automaticamente, né? Vamos só fazer para reforçar as tabelas também de janelas, né? Então, vou lá no schedules. É, schedule barra quantities. Quero trabalhar com windows, janelas. Né? Fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar o modelo. Vou pegar o count, que é a quantidade. Descrição. Base, que é o which. E altura. Né? Dou um ok. Cria-se todas, ó. Tenho muito mais janelas. Então, vou colocar por modelos. Organizar aqui no sort bar grouping, né? Que basta tirar o item mais every instance. E sort by, colocar a opção model. Para organizar por nomes crescentes na opção ascending. E tirar o item mais every instance para fazer com que tudo fique em uma linha só. Dou um ok, né? Virou já as opções ali. E é só trabalhar com esquadrias. Tabela de janelas, aliás, né? Dimensões relativas ao alvo novenaria, né? Quantidade, já tem. Basta começar a fazer as descrições, né? De correr, de alumínio. Max. Ar. Aliás, né? De alumínio. Opa. Máximo ar. E também de alumínio, máximo ar. Que vai ser as janelas fitas, né? Começar a colocar lá. Model vai ser referência. Quantidade. Descrição. Base. E altura. E aí, cada nova janela que você colocar no seu projeto, ele já vai automaticamente acrescentar em uma nova linha e começar a somar as quantidades. Então, isso aqui é muito interessante, que minimiza muito os erros, né? Principalmente em projetos muito complexos, né? Você não tem como colocar uma janela e esquecer de colocar ela lá, porque é automaticamente computada na sua tabela de esquadrias. E aí, no futuro, nós vamos ver que é possível jogar essa tabela lá direto na nossa prancha. Então, esse foi o tutorial sobre como fazer as tabelas de esquadrias, né? E as referências aí das portas e janelas. Até a próxima, pessoal.